Fala galera, aqui é a Júlia Zambonim, famosa ruiminha aqui do canal, diretamente Love Funk Hallows E antes do vídeo começar, se inscreve no canal, deixa o famoso like, comenta muito, ativa a notificação, compartilha o vídeo pro seu amigo E hoje vamos de trollagem, que a mãe virou o que? A rainha das trollagens aqui nesse canal, entendeu? Tem alguém que trola mais outros aqui? Não, e se tiver, eu vou trollar essa pessoa também, entendeu? Comenta aqui quem você quer que eu trole, que trollagem você quer que eu faça e se eu sou a rainha ou não do trollagem Porque eu tenho certeza que eu sou, e deixa o like aí Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer, assim, eu vou chamar a Nina e vou mandar ela desenrolar uma treta com o Luizinho Por conta que ele editou um vídeo errado, era pra ter um corte na cena que ela simplesmente não gostou e ele não cortou Então é isso, e bora achar a Nina Nina! Oiê! Gravando um vlog aqui, dá um oi pra galera Oi gente! Vem cá, vamos ali no cantinho, vamos conversar ali Não, gente, quando me chamam pro cantinho é sempre B, ó O que que você acha que eu tô te chamando? Ou é trollagem ou é... É trollagem, sabia? A mãe... Gente, eu acho que eu sou a que mais trola as pessoas na casa, entendeu? Nossa, é mesmo? Então é isso, ó Colamenta aí que eu sou a rainha da trollagem pra eu trolar todo mundo, esquece Nina, hoje a gente vai trolar uma pessoa que nunca foi trollada nessa casa Nunca? Nunca! Nossa! E que bom que você me chamou! Então eu acho que vai ser mais fácil ainda de trolar Tá? Então bora, ó Como vai ser? Vai ser o Luizinho O Luizinho? Ai, tá desculpa! Porque ele nunca teve esses negócios de trollagem, ele só tipo no máximo participou e ajudou a trollar Mas nunca foi A vídeo... E eu chamei ela porque... Eu já sei que deu um rolo lá com o vídeo dela, que ele realmente não cortou a parte que tinha que dar Então é isso Já sabe como vai desenrolar Provavelmente o Luizinho deve estar ou no sofá ou lá em cima A gente vai achar ele E ó, a Nina quer desenrolada que eu vou desenrolar Mó treta, se me precisar eu choro, que eu sou a atriz Expulsa ele da casa, entendeu? Mete o louco E é isso, gente Bora Olha, gente, tamo indo Olha, ele tá ali no sofá Eu vou chegar metendo o louco Eu vou chegar muito brava no carro Mas peraí, deixa eu posicionar o seu lado Você tá louco? Você viu o vídeo que você entomeu? Ô, Luizinho, mas não sabe Você viu o vídeo que você entomeu? Eu pedi pra você cortar, velho Ela falou no vídeo Eu pedi pra você Eu fiquei toda dia de lhe vendo pra você cortar E você não cortou, meu Não, não Não, não Não, não Não, não Você gravou o vídeo Você gravou o vídeo Você gravou o vídeo Não, não Não, mas eu pedi pra você cortar A gente vai cortar Ah, cortar como? Eu cortei o que deu pra cortar Como? Você tá louco A gente vai partir a parte de frente E aí, pra mim, nós tá discutindo aqui na sala? Porque ele, o Wilson sabe o que ele fez comigo, amiga. Eu tô morrada, velho. Eu tô triste. Eu pedi pra ele cortar uma parte do bicho que o meu corpo ficou feio, que eu tava me sentindo super mal. Ele gostou! Ele gostou! Eu gostei, amiga! Eu gostei, amiga. Eu gostei, amiga. Não quero dar uma família do meu. Pai, se eu cortei, o que deu pra cortar? Sim, eu gostei dessa! Cara, eu gostei da porta, amiga. Pô, tô com o dinheiro. Eu gostei do meu. Eu gostei do meu. Eu gostei do meu. O que que deu pra cortar? Já tava pronta, era uma parte específica. Era ele por três segundos que ia se matar. Eu gostei que você cortou o filme. A parte específica que você não cortou. Ele tá fazendo o trabalho errado. Ele não cortou o vídeo. De verdade, esse daí é o pior editor. Eu também tô achando. Nossa, ele faz um pouquinho. Você tá perdendo esse vídeo? Ele tá defendendo! Tinha que ser homem! Tinha que ser homem! Ah, cara! E o homem defendendo? Tá falando o quê? Nossa! Vai ter que ir embora. Tá bom, resolve. Chama o Wesley. Vamos chamar o Wesley. Vamos chamar o Wesley. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Tá comcendo aqui. Ele voisou o vídeo meu, Ruti. Tinho pra ele cortar. Que vídeo é só? Vamos ver. Vamos ver. Ela falou assim. Porque não ficou bonita no vídeo. Peguei para lá. Vamos ver. Não, ele só fica bonita. Eu já sou bonita. E ela apoga μας sovou muito. ré que não foi só para ele. Por que você tá gritando um parceiro? Fú Amazing! Deixa eu te pedir para ele sober pra um cara. mas vai ficar uma vez tudo bem mas ela pediu várias vezes que ele é para nós e aí Luiz Giro? eu cortei o que deu para cortar não tem essa, é uma cara específica só não dá para cortar vai assar, vai eu acho que a gente tem que ir embora a gente não ia soltar a gente vai chamar os caras e as caras não ia resolver e aí, pai? eu vejo lá eu acho que a gente vai precisar não tem que estar na mãozada não, o problema é que a gente vai dar a pena não tem que estar na mãozada o que é bem? vocês devem ficar tudo junto é fácil de resolver você não está na razão ou não, pai? você não está na razão ou não, pai? vai gravar um pra isso ela está comportando a gente vai matar esse perigo ele não sabe está falando com você? está falando com você? está falando com você? eu acho que é o que abre o caminho está defendendo o cara, pai? é assim mesmo, pai e depois está pagando eu vou gravar o país assim mesmo, você consegue fazer? eu estava vendo que você está trabalhando o que é que você está fazendo aqui? olha lá, olha o que é o que é o que é o amor? você não pode se ver olha esse par, velho ele não acordou você não acaba pedindo meu pai não estava feio ele estava me sentindo de super mal porque ele não era pego e ele não era pego e ele estava me sentindo da razão ele não sabia que você estava e ele acabou de subir o vídeo eu pedi para ele porque eu estava muito inteira pedindo O que que eu faço pra ele? Vamos aportar, vamos fazer o que? Eu fiz o que? O vídeo? Já tá perdendo a sinalização Como que eu vou apagar o negócio? Tá bonita se arruma, mamãe Onde ele é? Qual é o vídeo? É o vídeo do Botana House O último vídeo Tem que escolher? Tem como escolher o vídeo mais Ou escolher o vídeo ou mandar ele embora Tem uma opção de cortar Tem opção de cortar lá Substitui, mãe O que? O que? Mas eu falei pra ele Cinco segundos de vídeo Cinco segundos de vídeo Cinco segundos de vídeo Mas corta o vídeo Eu fiquei me sentindo mal Eu achei que ele ia cortar e eu fui assistindo o vídeo Tem como cortar ainda Só cortar, tá bom? Então, corta o vídeo lá Você vai cortar ou não? Vai lá, Luiz, cortar? Vai lá, corta ou não Tá bom? Não vou fazer Não vou fazer Próxima vez eu vou ouvir direito Olha lá Olha lá, rola também Você vai cortar que tá gravando aqui Beleza, é nóis, tá gravando Esse aqui você corta direito, Luiz Ô, Luiz O que você achou da trollagem com o Luizinho? Nossa, engraçado É isso, obrigada Tô brincando amor, pode falar de novo Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar Fala Thiago Mendes Gente, esse Thiago Mendes, ele é mongo mesmo Fala Ele não sabe falar, gente, é isso Vamos lá Formagem O que você achou dessa trollagem? É porque tava do meu parceiro, Luiz É meu parceiro, tá ligado? A Thiele também Não sabia qual ela tava, né, Thiele? Eu lembro, quem que é? A Thiele não entendeu nada Acho que ela só entrou com a trollagem e depois acabou Ela já chegou ali, já quis pôr a janela ali, ó Vai, quase que eu gemi ela já O que você achou da trollagem? Ela gemia, gente Eu pensei assim, não Se ela pedir pra pagar no Thiago Tipo, não custava nada Olha lá, pulando na bala já Olha lá Ô, gente, ele tá mal Vamos pular pra lá com ele Olha isso Olha isso Glória Não, Luiz É trollagem Esse aqui você corta bem, dêem por favor, tá? Cadê? Ô, Luiz, esse aqui Ô, Luiz, tá f*** Ela piscando pra mim Eu falei, como assim piscando? Eu falei, será que tá gravando? Não tá? Ela vem tanto preocupada Todo mundo me metei tudo logo nele Ô, Luiz Não, mas ela tava piscando pra mostrar que era a trollagem Esse daí, ó Você corta bonitinho Esse você corta bem, entendeu, Luiz? Gostou da trollagem, Luizinho? Gostou da trollagem, Luizinho? Edita, né? Já que é a trollagem com você Já coloca aqui, ó Tsunami Energet Drink Faz a propaganda Se fosse fazer uma propaganda agora, Nina Como que você faria pra Energet Tsunami Drink? Que é refresco, que é animação Vem com a Ninoc e com Tsunami Pular E você, Luizinho? Como que você ia fazer? Faz a propaganda pra eles É isso? Esse é o Luizinho Vai, o Calvin vai mostrar como ele faria agora Vai Vai Aê Se você não comprar Tsunami Energet Drink Nós vamos na sua casa e nós vamos te roubar O dinheiro é pra comprar Tsunami Então se você não comprar, você vai perder esse dinheiro Sete anos de azar Sete anos de azar pra quem não beber Tsunami Eu não sei a rapaziada, mas a Tsunami tá fortalecendo grandão Toda a rapaziada da OV Funk House Então sigam eles aqui, ó Tá aparecendo o Instagram Tamo junto, Tsunami E, gente... Mais uma trollagem concluída aí com o Luiz Foi ela que puxou Eu sou da... não, não, ó Assume Eu sou a que mais trola as pessoas da casa aqui, entendeu? E vou continuar nesse cargo, entendeu? Ou não Porque nós vamos reunir todo mundo da casa e vamos trollar Não eu Duvidou Ninguém me trola Ela fala que é a rainha da trollagem Ninguém me trola Vocês querem que a gente trolle ela? Pesado Comenta aí Ninguém me trola Luizinho, fala o que você achou do vídeo Você ficou mal Ele ficou triste, gente Ele tava quase chorando Obrigada, Luizinho Luizinho, depois você corta Isso aí, gente Inscreve no canal Deixa o meu like Comenta muito E é isso, gente Falou diretamente Logfuckhouse Logfuckhouse